Neste vídeo, você verá imagens da tempestade que atingiu Cornélio Procópio, no Paraná, que deixou diversos prejuízos em plantações e na cidade inteira. Seja bem-vindo ao canal Clima Extremo. Se você tem interesse em notícias do clima, no Brasil e no mundo, se inscreva no canal e ative as notificações, para você não perder os próximos vídeos. Temporal alaga e interdita 30 casas em Cornélio Procópio, no Paraná. Posto de saúde tem prejuízos e suspende atendimento. Segundo a Defesa Civil, 80 pessoas precisaram buscar abrigo. A UBS São Pedro perdeu estoque de insulina, documentos e computadores. O trecho de linha do trem também foi interditado por prevenção. O temporal que atingiu Cornélio Procópio, no norte do Paraná, deixou inúmeros prejuízos na cidade na última sexta-feira. De acordo com a Defesa Civil, 30 casas foram interditadas, e 80 pessoas precisaram buscar abrigo com amigos e familiares. Uma família foi encaminhada para um abrigo da prefeitura. Um trecho da linha do trem que passa pela cidade também foi interditado por prevenção conforme a Defesa Civil. Na noite de quinta-feira, choveu quase 40 milímetros em menos de uma hora, segundo o sistema de tecnologia e monitoramento ambiental do Paraná. Por causa do temporal, o posto de saúde perdeu todo estoque de insulina, documentos de remédios controlados, computador, geladeira e cadeira odontológica, conforme a equipe do local. Então, fica ligado, para não perder as cenas impressionantes. O que você acha que está acontecendo com o clima? Você acha que esses eventos climáticos estão aumentando em nosso planeta? Comente! Música 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 Pareceu assim, na cor de milho, o verbo central, nas funcionárias que é triste, 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 triste. Estas foram algumas imagens da tempestade em Cornélio Procópio, no Paraná, deixe seu comentário, e se possível se inscreva no canal para ajudar o nosso trabalho. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo, tchau tchau.